Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós o amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Não vai tudo, não?